Olá, olá, bom dia, nossos ouvintes da Rádio Web em Cristais, hoje dia 6 de julho, estamos aqui mais um dia para a história do livro do Clóvis Polvo e a história de hoje vamos ver qual é, a menina Martin, palavra do homem, Maria Goretti, filha, Maria Goretti era uma menina simples da roça, foi numa tarde quente de 6 de julho de 1902, ela assentara-se na escadinha da casa e remendava uma camiseta, todo o pessoal estava no terreiro a uns 500 metros, debulhando feijão com juntas de bois, sua mãe, dona Assunta, que enviúvara há poucos meses, estava no trabalho, também Alexandre, um rapaz que se apaixonara pela mocinha, remendava e olhava a irmãzinha de 2 anos, súbito levantou os olhos e viu Alexandre que se aproximava, ela encolheu de medo, pois já fora tentada umas duas vezes, o rapaz passou do lado e entrou na casa, parecia não ter visto, mas logo saiu e chamou-a, venha para dentro, ela se recusou, primeiro diga o que você quer, ele então agarrou-a pelo braço e puxou-a para dentro, vamos, é hoje ou nunca mais, agrediu-a com violência, mas ela, não Alexandre, não, isso é pecado, você vai para o inferno se fizer isso, Maria lutava com todas as forças de adolescente e ninguém para defendê-la, o perverso escolhera o momento em que todos trabalhavam longe, mas ela não cedia, então ele empunhalhou de um estilete de ferro com tudo e começou a golpeá-la, como um possesso, ela gritava apenas, meu Deus, estou morrendo, mãe, mamãe, caída no chão, ensopada no seu próprio sangue, ela tentava erguer-se, o rapaz que já ia se retirando, voltou e cravou mais facada no seu corpo ensanguentado, depois se trancou no quarto, a custa de muito esforço, a pequena Martim conseguiu arrastar-se até a porta, com as poucas forças que lhe sobravam, gritava, mamãe, mamãe, acuda, Alexandre me matou, Maria morreu no dia seguinte, perdoando o assassino. Muito triste. Palavra de Deus. Senhor, quem entrará no teu santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, pratica a justiça e apenas o que é reto. Salmo 14. Santa Maria Gorete, Virgem e Martim. Ela nasceu em 1890, morreu em 1902. É uma história muito triste, a menina Martim, a menina que não, adolescente, 12 anos, não quis ceder para um namorado, namorado não, para um fã, um admirador, que a golpeou com várias facadas, deixando-o morta, quase morta, e morreu no dia seguinte. Enfim, essa é a história de Santa Maria Gorete, Virgem e Martim. A todos os ouvintes da nossa Rádio Web, tenham todos um bom dia. Quem acompanha pelo canal do Youtube, tenham todos um bom dia.